Oi, amigos do canal! Estou aqui de cabelo molhado, mas não posso deixar de desejar para vocês uma Feliz Páscoa. Hoje é dia de chocolate, é dia de se reunir com as pessoas que a gente gosta, ou até mesmo de curtir a nossa solitude, porém, além de tudo isso, é a comemoração, a homenagem, o simbolismo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós que somos cristãos, hoje é o dia que Jesus renasce. Por amor à humanidade. Então, que a Páscoa tenha todas as gostosuras do dia, mas também que a gente pare para pensar um pouquinho sobre o real simbolismo da Páscoa. E eu vou levar vocês agora lá no meu banheiro, que eu quero mostrar uns produtinhos que eu uso para vocês, e explicar a diferença do que é cruelty free e do que é vegano. Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês os produtinhos que eu uso de higiene pessoal, de cosmética, tá? Lembrando que eu não sou de usar muitas coisas, mas vou mostrar aqui, mais ou menos, o que eu uso e a marca que eu uso. Então, eu vou começar mostrando para vocês o cotonete que eu uso, que é esse aqui da Bella Cotton. Ele é um cotonete que tem haste de papel, ele é ecologicamente correto, não é haste de plástico. E a diferença de valor é muito pequena, gente. Então, se você tiver essa oportunidade de escolher um cotonete ecológico, vale muito a pena. Aqui eu tenho o meu sabonete em pedra da Giovanna Baby, que é vegano. Essa marca, ela é vegana. Ela não tem produtos de origem animal. Esse aqui, ó, é o meu desodorante caseiro, que eu ensinei vocês no canal esses dias. Ainda tem um pouquinho aqui. É o que eu mais uso, tá, pessoal? Tá aqui no banheiro, porque realmente é o que eu uso. Inclusive, eu acabei de usar ele e adoro muito. Ainda mais saber que isso aqui é livre de todos os metais pesados que os outros contêm. Aqui tá o meu hidratante corporal, que é da Vult. Essa marca aqui não testa em animais, tá, gente? É a Vult. Ela tem bastante produtinho de maquiagem também. Tem bastante coisa. É bem variado. É uma marca que eu gosto bastante. E aqui atrás eu tenho um outro desodorante. É da Bovi, que é uma marca que também não testa em animais. E ele tá cheinho. Eu deixo ele aqui pra alguma eventualidade se acabar. Esse meu aqui. Eu gosto mais de usar esse naturalzinho aqui. Aqui está a toalha de gatinho, que eu já mostrei pra vocês. Só que como eu acabei de usar, tá de ponta cabeça. Aqui eu tenho o meu sabonete. Esse sabonete aqui foi eu mesma que fiz, tá? É bem facinho de fazer sabonete líquido. Eu peguei um sabonete da Giovanna Baby, ralei, coloquei água quente até dissolver. Coloquei aqui nesse potinho que eu já tinha. E ele fica maravilhoso. É só você comprar um sabonete da marca que você gosta. Ralar, dissolver em água quente e colocar no potinho. Fica perfeito, perfeito. Aqui tem o meu shampoo da Alphaparf. Eu amo essa marca e eu amo esse shampoo. Ele é vegano, ó. Tá escrito aqui. Ele é veganinho. E eu uso sempre o condicionador dele também. Que inclusive, acho que acabou anteontem. Tá até lá no meu saco de recicláveis. Mas, gente, como o mercado tava muito cheio por conta desse feriado da Páscoa. Eu acabei não indo lá pra comprar o condicionador. Eu comprei aqui perto de casa esse daqui. Que se chama Neutrox. Só pra quebrar um galho. Mas eu vi que ele é a M. Green. Ele é amigo da natureza também. Então, é isso daqui. Aí depois maquiagem, gente. Eu não sei porquê. Eu sempre ganho muita maquiagem. Não sei se as pessoas me acham, assim, muito apagada, muito feia. Eu não sei. Eu sei que eu ganho maquiagem. Então, não... É difícil comprar mesmo alguma coisa. Porque eu já tenho muita coisa. Na verdade, esses dias atrás eu dei muita coisa. Porque tinha tanta maquiagem aqui no meu banheiro. E aí moram umas meninas que são adolescentes aqui perto de casa. E eu dei um monte de coisa pra elas. Tá aqui, ó. Tem um monte de batom. Aqui tem batom da Natura, da Avon, do Boticário. Aí aqui tem maquiagem, ó. Tem negocinho de sombra dessa marca que eu não conheço. Rímel, pincelzinho, blush. E como eu falei pra vocês, eu não tenho, assim, o hábito de muita maquiagem. Eu gosto muito de batom. E gosto de um blush, dependendo do lugar que eu vou. Mas maquiagem, base, primer, tudo aquilo que eu acho lindo nas outras pessoas. Mas eu não uso porque me incomoda. Me incomoda muito. Eu rouo unha, então... Eu não uso também esmalte. Não faço unha. E eu acho que, sem querer, eu sou minimalista pra cosméticos. Eu uso realmente, assim, só um pouco. Não que eu não ache bonito, eu acho lindo. Mas é que realmente começa a me incomodar quando eu passo rímel. As poucas vezes que eu passo rímel, meu olho começa a ficar vermelho. Mesmo que seja um rímel anti-alérgico. Então eu tenho alguns problemas em passar maquiagem. Eu passo só o protetor solar mesmo. Batom, blush e pra mim é o que há. Às vezes eu vario de uma marca pra outra. Mas basicamente é isso que eu uso. Shampoo, condicionador, hidratante. Eu não sei se eu deixei de mostrar aqui alguma coisa. Se vocês tiverem curiosidade pra ver mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá? Eu não sei. Foi tão rápido, né? Tão poucas coisas. E agora eu vou explicar pra vocês a diferença de um produto cruelty free e de um produto vegano. Cruelity free significa que o produto, ele não é testado em animais. Um produto vegano significa que além dele não ser testado em animais, ele não contém nenhum ingrediente de origem animal. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um sabonete, ele pode ser cruelty free, mas conter produtos de origem animal. Porque ele pode ser não testado em animais, mas pode ser que usaram banha de animal pra fazer sabonete. Não sei se vocês sabiam, mas a maioria dos sabonetes é usado banha de animal. Então ele é só cruelty free. Um produto vegano é um produto que não foi testado em animais e não contém nada de origem animal. Os dois é bom, os dois ajudam a natureza, mas o vegano ele é mais completo. Porque o vegano, além dele não fazer teste em animais, além dos coelhinhos não terem que ficar lá sofrendo, cachorro e etc. E um monte de bicho que é usado pra essa finalidade, que é um absurdo a gente em 2024 ainda ter empresas que fazem teste em animais. Além de não serem testado em animais, também não tem nada de origem animal. Não tem nada ali dentro que veio de um bichinho. Então você pode usar, faz bem pra alma, sabe? Faz bem pro coração. Eu sei que tem muita gente que não liga pra isso, mas as pessoas vão ter que começar a acordar pra essa questão porque existe aí toda uma degradação ambiental que também tem a ver com tudo isso, mas enfim. Se você se preocupa com essa questão de não agredir a natureza, não agredir o meio ambiente e também ajudar os animais, sempre olha atrás pra ver se o seu produtinho ele é vegano. Se caso não tiver, como aconteceu comigo, quando eu fui comprar o condicionador, não tinha nenhum condicionador vegano porque aqui perto de casa é um lugar bem pequenininho, aí vale a pena comprar um que seja cruelty free mesmo, que não seja vegano. Eu não sei se deu pra entender, se ficou bem claro, mas deixa aqui nos comentários a sua opinião e o seu comentário, enfim. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não deixa de acompanhar o canal. Se você também quiser ajudar o meu canal, o meu projeto, tem aqui na descrição do vídeo o meu apoia-se. Avalia, curta, compartilha com seus amigos que também gostam de bichinhos e te vejo daqui a pouquinho no próximo. Tchau!